Agnes, minha irmã, preciso falar com você. O que quer, Débora? Preciso de dinheiro. Fiz dívidas e eu não sei onde estava com a cabeça. Dívidas? Em que uso o dinheiro, Débora? Vai me negar? É suficiente? Sim, creio que sim. Pagarei quando puder. Pois então não pagará nunca. Não tem onde cair morta. Por que é que você insiste em me humilhar? Porque você tem inveja de mim? Não. Você é que tem inveja de mim, Agnes, porque a minha filha ainda está viva. Mas pode pisar em mim, pode. Nenhuma ofensa mudará a realidade dos fatos. Pede dinheiro e me agride. Você não é generosa. Às vezes eu acho que você merece tudo o que lhe aconteceu. Você merece ter perdido a sua filha. Você vai se arrepender desse tapa, Agnes. Quero toda a prataria polida. Agora que a casa voltou à normalidade, vamos encontrar uma moça para te ajudar, Azumira. Quero tudo brilhando, tudo perfeito. Darei o melhor de mim, senhorita. Com licença. Ah, eu só não estou gostando dessa expressão de vocês. Estão tristes porque a Serena foi embora, não é? Eu confesso que eu fiquei com pena da menina, senhorita. Cuidado, Eurico. Melhor cuidar do seu emprego. Com licença. Com licença. Vovô, que surpresa mais agradável. Cristina, preciso falar com você em particular. Ai, vovó, está tão séria. O que houve de tão importante? Sei que tudo foi um plano seu, Cristina. O vestido da Serena, o mesmo penteado da Luna. Você planejou tudo, não foi? A modista disse que a Serena apareceu lá com o desenho do vestido que ela queria. Já disse que não vi o vestido, vovó. Nem mesmo vi a prova. Não sou boba. Não vi o vestido de propósito para se fazer de inocente. Cristina, eu sei que você quer se casar com o Rafael. Acaso é pecado querer casar com um homem que amo? Que amei a vida toda? Pecado é lançar mão de certos expedientes para conseguir o que se quer. Você influenciou a Serena a escolher o vestido. Talvez você mesma tenha feito o desenho. E depois voltou a influenciá-la para que fizesse o penteado igual ao da Luna. O amor não justifica tudo, vovó. Não justifica desonestidade. Você sabia qual seria a reação do Rafael, da Agnes, de todos? Você sabe que ele crê que a Luna voltou? Você quis fazer com que tudo parecesse uma farsa? Vai me denunciar para o Rafael? Não. Não quero que você se torne ainda mais amargurada. Eu quero tanto que a luz entre no seu coração, Cristina. Jamais será feliz enquanto tiver inveja. E quero que saiba que a Serena também é minha neta. Não, não é. Eu sou a sua neta de sangue. Mas ela é minha neta de alma. Farei tudo para defendê-la. Até mais ver, Cristina. Aproveite o dia para meditar sobre o que você fez. Eu vou casar com você por necessidade. Você aceita casar comigo sem nunca me beijar ou tentar coisa alguma? Eu aceito. Aceito sim. Epa, epa. Já conversaram demais os dois para a sala. Já. Divina. Precisa marcar logo essa data, hein? Vou na igreja, digo para o padre que é um caso de urgência. Vou encomendar o vestido de noiva. Ah, quero que case de branco. De branco? Eu acho que podia ser assim, um cor de rosa, um azulzinho meio pálido. Oh, preto. Melhor seria estar num caixão do que casada com ele. É. Grávida, Dona Félia, que eu não sou tão ruim assim, não. É pior. Como minha neta pode cair na manha desse sedutor? Foi por excesso de inocência. Chega! A Dalila não é tão inocente assim. Se fosse, não estaria grávida. De agora em diante, nós vamos vigiar o Roberval. Vigiar por quê? Por quê? Para não fugir. Se fugir, eu mato. O que foi? É da casa para o trabalho, Roberval. E do trabalho para casa. Onde será que os noivos vão morar depois de casada? É, foi. No quarto da Dalila. E eu? Vou ter que ficar assistindo o casalzinho? Ah, não. Eu não vou dormir na beliche depois de casada. Oh, Dalila. Depois, então, a gente vê isso aí, tá bom? É. Bom, vai falar com o padre, viu, divina? Manda fazer o vestido, mais despesa. Mais despesa. Por causa desse traste. E se viu esse rapaz em casa assim que eu dei as costas, é? Eu não fiz nada, mamãe, juro. Não fez porque eu não deixei. Fiquei de olho nos dois. Eu sinto muito. Não tive má intenção. Eu também não tive. Ah, é? Ó, a moça lá da pensão está grávida. Aposto que ela também não tinha má intenção, mas caiu nas garras de um sedutor, né? Ora, ela não deve ser floxichê. Coitada, Raul. A Dalila é inocente. Eu, eu peço perdão. Não quero mais ver você aqui. Enquanto a você, Olivia, ou cuida dos meus filhos, ou leva os dois para morar comigo. Eu nunca permitirei que você lera os meninos. Quem abandonou o Arthur é você. Quero ver como você vai fazer para sustentar a casa e a si mesma, sem dinheiro. E sim afrontar mais uma vez. Não lhe dou mais um tostão. Papai, Crispim. Ué, a menina me chama de mãe, porque não tem mais mãe. É. Ó, papai, teve essa filha. Hã? Ó, você sabe, né? Não fique botando coisas na cabeça. Não, não, perdoe, perdoe, perdoe. Ai, vocês vão ficar nessa conversa afiada. Vão cortar um bolo. Não vai ter beijo dos dois, não. Ah, que caramba. Beijão! Gostei, gostei. É lindo. O pato casou com a pata. Ai, eu amo de ter muito patinho. E o edinho de carro. Viva os árvores! Viva! Viva! E agora eu vou cortar o bolo. E o primeiro pedaço vai para o dono do pato, o amarito. Ei, você! O que que é? Tem um recado para você. Diz logo. O que que é? Tchau, tchau. O que você está fazendo? Gostou do recado? Eu vou dizer que o mandou me dar essa coça. Você está brincando com fogo, Cristina. Estou farta de suas ameaças, Guto. De suas chantagens. Eu posso dizer tudo o que sei. Vai para a cadeia de novo, é isso que quer? Eu não vou viver a coada tendo que arrumar dinheiro para você o tempo todo. Eu também não tenho mais nenhum. Te chamei para dar o golpe ao meu lado, mas eu não posso ter você nas minhas costas o tempo inteiro. Você está me ameaçando? É só um aviso, Guto. Ou fica do meu lado e faz o que eu mandar. Ou será pior para você. Não vai me dar mais dinheiro. Só depois que eu me casar com o Rafael. Até lá você terá que me ajudar a conseguir o que quero. Tenho planos, Guto. Eu pensei que você gostava de mim. Eu pensei que você gostava de mim. Que você me amava. Mas tudo o que faz é me ameaçar. Eu peço que me perdoe, Cristina. Me perdoe. Está perdoado. Eu fico me sentindo um miserável. Te pedi para você não me abandonar. Vamos voltar ao que éramos antes. Sem ameaças de parte a parte. Em breve eu volto a te procurar para me ajudar. Contra a Serena. Ivan, preciso que me leve até a igreja. Sim. Mas, senhorita. O que foi, Ivan? Não quero ser indelicado. Mas me prometeu uma recompensa. Pela surra. Não quero ser indelicado. Não quero ser indelicado. Mãe, fiz o que disse. Dei uma lição no Guto. Excelente. Agora ele saberá quem deve obedecê-lo. Mas a situação está piorando cada vez mais. Rafael só fala nas qualidades da selvagem. Ele busca as qualidades da luna nessa menina. E se ela é realmente a luna que voltou em outro corpo, ele encontrará. Andei me informando. Quando uma alma volta em outro corpo, as recordações ficam distantes, difusas. Ele está encantado pelo brilho no olhar da Serena. Cristina, precisamos dar uma grande tacada. Até agora, os nossos planos foram simples demais. Precisamos acabar com o amor do Rafael por ela de uma vez por todas. Sim, mamãe, sim. Mas como? Peça ao Guto para seduzir a Serena. O Guto? Mas quando ela viu o Guto, quase teve uma síncope. Ela é tola. Quando ele se aproximar, ela se deixará levar. Nem vai perceber o que está acontecendo. E quando o Rafael encontrar os dois juntos, ele não perdoará a Serena. Pior. Pior? A Luna nunca trairia o Rafael. Se ele achar que foi traído pela Serena, ele não acreditará mais que ela é a Luna. Boa noite. O pessoal está na pensão? Sim. Eu estou esperando a Dalila. Entra. Obrigada. Agora você vai morar aqui comigo, Terê. E o Jolie? Onde fica? Quem Jolie? Meu cachorro. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Ele fica no pátio. Fica no pátio. Esse saco de fugas aqui dentro de casa. Ai, que vida! E você, menina? Veio querer tirar alguma vantagem também? Não. Eu só queria falar com o Vitório. Em particular. O que faz na porta, Rogério? Estou esperando a Dalila. Ela não é sua noiva? Devia saber onde ela anda. Vitório, a mamãe quer montar um restaurante. Bebeza que eu não sei. Só que essa sua mãe tem o nariz empinado. Diz que não me quer como cozinheiro. Eu que sou o melhor cozinheiro da cidade. De toda a região. A mamãe não tem muito dinheiro. Ela precisa de você. Ivan, amanhã vá procurar o Guto. Devo lhe dar outra sua, senhorita? Não, não. Diga que eu estarei esperando na igreja. Quero ter um particular com ele. Não estranhe, Ivan. O Guto já sabe que não pode me afrontar. Vitório. 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 Cuidado para não quebrar a telha. Você sabe como consertar um telhado? Por que não sobe aqui? Você não me trata assim que eu sou tua patroa, hein? Você é minha patroa. Me deixa trabalhar. Vai, sai, sai. O que quebrou a minha cabeça com essa telha? Melhor seria se tivesse quebrado mesmo. Quem sabe assim entrava um pouco de juízo nesses seus miolos. Você não me ofenda. Esqueceu que gastou o dinheiro da reforma em vestidos. Por isso não podemos contratar pedreiros. Meu querido, você arrume o telhado ou não terá um emprego de cozinheiro. Vamos começar, papai. Até que essa dona Lívia não é de se jogar fora, hein? Vixe Maria, que ela ainda é muito bem dapeçoada, viu? Oh, mas o que que há com vocês dois? Estão matando cachorro a grito? O que que há de se interessar por essa vespa brava? Mamãe, a senhora não devia brigar tanto com o Vitório. Ele está sendo uma mão na roda. Não nego que me ajude. Mas é um garoto. Ah, não sei se conseguirei suportá-lo depois que abriram o restaurante, hein? Danila? Onde vai? Eu... Eu vou... Eu vou à igreja. Ah, é? Eu vou com você. Que foi, Danila? Não quer que eu vá à igreja com você? Ah, não. Não é isso, não. Se você desejar, será um gosto. Eu tô cansado. Quero ir pra casa. Carlito. Vê como é que são as crianças hoje em dia? Querem mandar na mãe. Ó, te preparem. Que logo, logo virá o seu. Mas terá sorte que o seu noivo é assim, é bem, não é? Bem pacato. Já esse aqui, ó. Saiu com o gênio do pai do Raul, é bravo. Bem, eu vou indo rezar. Com licença. Ah, coitadinha. Deve estar arrependida do mau passo que deu, Mirelinha. É, aposto que foi pedir perdão pelos seus pecados. Por um triza, sua ex-mulher não veio comigo. Ah, valeu, meu Deus. Pensa que ela desconfia de alguma coisa? Não, é uma tonta. Mas bem que eu gostaria de ver as forças dela quando souber que fui eu quem acabou com o seu casamento. Terá sua oportunidade, querida. É importante você se casar com aquele pássaro. Mais tarde será nossa vez. Raul, eu pensei que tinha me chamado aqui pra dizer que finalmente podemos ficar juntos. Eu não chamei por isso. Eu preciso da sua ajuda para construirmos nosso futuro. Como assim? Eu preciso que você pegue os livros de contabilidade da loja de rosas, me entregue no final da tarde e ponha de volta na manhã seguinte. Como eu farei isso? Sabe, no escritório. Descubra onde estão os livros. Você tem que fazer isso o mais rápido possível. Pra nós podermos ficar juntos mais breve. Pra mim também vai fazer isso, querida. O que eu não faço por você, meu querido. Eu vou pegar os livros. Yolanda, toma conta aí da sorveteria que eu vou buscar uma sobrinha que tá chegando. Vem passar uns dias comigo. Claro, sim senhora. Uma casquinha de chocolate, faz favor. Briga. Como vai, doutor? Ah, Judite. Madalena, a Judite é minha secretária. A Madalena é modista. Eu sei. Eu sempre passo em frente à sua loja. Tem vestidos lindos. Um primor. Fico grata pelo elogio. Doutora, eu tô voltando pro consultório. Se não se incomoda, eu gostaria de lembrá-lo que a sua próxima paciente já deve estar chegando. Lembra-se? Não lembrava. Eu terminarei o sorvete e vou em seguida. Com licença. Francamente! Como se atreve? Eu penso... Eu penso que eu ia morrer de vergonha, minha anjo. Crispim, Crispim. Temos que ter uma conversa muito séria. Não fuja! Agora não posso. Agora tem que ir. Beijar pode. Conversar não pode. Eu fiquei tão emocionado. Mas tão emocionado. Que eu fiz xixi na casa. O moço tá machucado? Não sei não. É ele. Ele o que? O homem ruim. Eu não gosto dele. Você conhece ele, senhora? Não, eu não conheço. Eu não sei quem ele é, mas eu não gosto. Esse moço é ruim. Dói. Dá uma dor aqui. Ele pode até ser ruim. Mas do jeito que tá, não é de fazer mais nada pra ninguém. O homem tá caindo nos pedaços. Moço. Olha... Você tá vivo ou já bateu as botinhas? Eu fui assaltado. E eles me jogaram aqui. Coitado. Judite, a paciente já chegou? Não há nenhuma paciente, doutor Eduardo. Eu não entendo. Você disse que tinha uma paciente marcada. Ah, doutor, eu vi o senhor com aquela moça. Não é certo. Tenho o direito de conhecer alguém, Judite. E acaso ela sabe a verdade? Não tive a oportunidade de contar. Não teve a oportunidade ou não quis revelar seu segredo? Doutor, eu sei o que dizem aquelas cartas. Sabe. Não devia ter lido carta alguma, Judite. Doutor, eu vi a sua preocupação cada vez que recebia uma carta. Eu li. Para ajudar. Doutor, está enganando o modista. Eu pretendia contar a verdade na primeira ocasião. Doutor, uma jovem como ela. Como qualquer uma de nós. Quer se casar. Ter filhos. Não pode lhe ocultar a verdade. Eu... Eu peço em contar a verdade para a Madalena. Eu nunca tive intenção de enganar ninguém. Eu sou uma pessoa decente. Doutor, tem um homem ferido na minha caroça. Ele estava caído na estrada. Por favor, ajudem. Vamos levá-lo ao consultório. Vamos levá-lo. Cuidado aí, cuidado. É causa de muita gravidade, doutor? Levou uma pancada. Deve ter sido assaltado, como disse. Vai ter que ir à polícia. O senhor está me ouvindo? Estou... Estou um pouco confuso. É normal, depois do que passou. Teve sorte. Não sei o que poderia ter acontecido se tivesse ficado caído na estrada. Vou prescrevê-lo alguns remédios. O senhor tem para onde ir? Eu moro aqui na cidade mesmo com isso. Eu fico grato. Você salvou minha vida. Estou ilimitados. Estou no fundo? Estou assustada com ela. O que é que é a Serena? Eu achei melhor trazê-la, Rafael. Fez muito bem, Eduardo. Muito bem. Serena, o que é que há? O coração dela parecia que explodi. Eu conheço o seu olhar, seu Rafael. Ela fica assim quando parece que alguma coisa dentro dela quer sair fora. Serena... Serena, meu amor, o que está acontecendo? Aquele homem... Aquele homem de olhos ruins. Quando ele pegou na minha mão, eu tive medo. Eu lembrei... Eu lembrei de um grito. O teu grito, Rafael. O meu grito. O meu grito... O meu grito...